Música Os pastos esportivos de São João Glorioso Música 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 Nosso estadate ao vivo é o show Enrola uma bandeira em cada esquina Explode o coração a cada grito de gol Que o brilho do sucesso ilumina De olho no gramado vendo o time jogar Um grito de vitória Música Nosso estadate ao vivo é o show Enrola uma bandeira em cada esquina